Olá, eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de produção de texto para os alunos do segundo ano do Colégio Emmaus. Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? E aí, vocês conseguiram fazer as atividades que eu deixei aqui na nossa última videoaula? Hoje eu estou retornando aqui para a gente fazer a correção, combinado? Então vamos lá na página 41, olha, estava escrito assim, ponto de chegada. Neste capítulo você leu uma reportagem que trata de um grupo de crianças que tem consciência sobre alguns cuidados que devemos ter para preservar e economizar a água. Lembra que nós falamos sobre economizar a água, né? Você também percebeu algumas características do gênero reportagem. Agora, com um colega, vocês vão escrever uma reportagem. Só a gente, que eu deite para casa, né? É um momento que a gente não está tendo aula presencial. Então, seria toda atividade que tiver assim para vocês fazerem sozinhos, combinado? O objetivo era fazer uma reportagem com duas entrevistas para organizar uma revista de reportagens, né? E o público-alvo, colegas da turma e familiares. Aí, no caso, agora vocês vão compartilhar com a família de vocês, né? Depois a gente pode marcar um dia para a gente estar pegando os livros de vocês para a gente olhar direitinho o que vocês fizeram, combinado? Vocês tinham que ter feito, né? Escrevam porque é importante economizar a água, tinham que ter escolhido duas pessoas para serem entrevistadas, tinham que ter anotado no caderno nome, idade, a profissão dessas pessoas, tinham que ter perguntado o que elas fazem para economizar a água, tinham que listar alguns problemas do mau uso da água, né? Por causa de alguns benefícios que o bom uso da água pode nos trazer. E depois que vocês tivessem feito essas entrevistas, vocês teriam que organizar as informações para elaborar a reportagem. E tinham que seguir as orientações, que era escrever a apresentação, o tema, né? Por que devemos economizar a água, mostrar a opinião das pessoas que vocês entrevistaram, anotando o que as pessoas fizeram, né? Fazem para economizar a água. E tinham que ter finalizado apresentando os problemas que o mau uso da água traz. E vocês tinham que ter dado também um título à reportagem que vocês fizeram. Eu estou aqui, ó, curiosa para ver o que vocês fizeram, mas nós vamos marcar um dia para pegar essas atividades, combinado? Pegar os livros de vocês para a gente dar uma olhadinha. E tinha que ilustrar o texto com foto das pessoas que participaram da entrevista, com imagens de mau uso da água, ou se não quisessem colocar a foto, não tivesse condição na hora de tirar uma foto, podiam ter desenhado também. Era válido, combinado? aqui estava tudo para vocês fazerem, olha, o rascunho, né? Nome dos repórteres, apresentação do tema, informação, os entrevistados e a conclusão. Vocês teriam que ter feito o rascunho aí no livro de vocês. E depois que vocês fizeram tudo, vocês tinham que ter marcado aqui, ó, se vocês seguiram direitinho todas as orientações. A reportagem apresenta de forma clara o assunto. Se sim, vocês teriam que ter marcado sim. Se não, teriam que ter marcado não. O texto traz opiniões de pessoas que ajudam a economizar água. Se sim, teriam que ter marcado sim. E se não, não. A reportagem termina dizendo quais são os problemas causados pelo mau uso da água e os benefícios do bom uso dela. Traz, marcasse sim ou não. O texto apresenta ortografia e pontuação corretas. Aí eu acredito que vocês pediram um adulto da casa de vocês para olharem. Se estava com as palavras escritas certinhas e com o uso de pontuação, né? Aí eles ajudaram vocês aí nessa parte. Estavam divididos em parágrafos certinhos? Cada tema que você vai escrever, cada assunto que você muda, você muda de parágrafo. E caso ainda houvesse alguma dúvida, era para pedir o professor para ajudar, né? No caso aí, vocês pediram ajuda do pessoal de casa. E depois de tudo prontinho, passar essa reportagem ali para o fim do livro, né? Onde está lá escrito minhas produções. Que a gente vai olhar aquela parte ali todinha, combinado? Olha aqui. Agora as reportagens que vocês fizeram foi produzida, avaliada, revisada, escrevendo cadernos de produção de texto que fica no fim do livro. O bom uso da água, né? E a proposta era fazer uma revista de conscientização da turma falando do bom uso da água e de conscientizar as pessoas sobre a economia da água. Esse momento não é possível a gente fazer isso porque nossas aulas não estão sendo presenciais. Mas eu acredito que num breve momento a gente vai ter condição de fazer isso aí. Agora, tem uma atividade aqui no capítulo 2. E nós vamos fazer juntos aqui agora. Nós vamos ler juntos e vamos fazer juntos. Então, peguem o livro de vocês. Vocês já tinham pegado para fazer a correção, né? Agora, peguem o livro de vocês. Nós vamos ler juntos. Nós vamos fazer as atividades juntos aqui. Combinado? Texto de opinião. Primeiro passo. Você viu na reportagem do capítulo 1 como algumas crianças contribuem para o uso racional da água. Para o bom uso, né? Agora, o que será que elas dizem, argumentam ou opinam sobre a economia da água? Será que elas sabem mesmo economizar? O que é ter opinião? O que é ter opinião, gente? É falar o que a gente pensa? Vamos ler os textos de duas meninas sobre esse assunto. Leiam juntos comigo, hein? Abram o livro de vocês aí, ó. Vamos ler. Todos nós devemos cuidar bem da água, porque a usamos para beber, tomar banho, cozinhar, molhar as plantas, navegar, pesquisar e tantas outras coisas, né? Que a gente faz com a água. Ela colocou, etc. O homem está poluindo muito a nossa água e, por isso, ela pode acabar com a boa parte da terra. Temos que cuidar da qualidade da água, porque nem toda a água que está na natureza é boa para ser consumida pelo ser humano, pois pode estar contaminada com micróbios, é verdade, que causam doenças como a diarreia e a hepatite. E a água poluída dos rios mata peixes e outros animais aquáticos. Por isso, o homem não deve fazer xixi na água ou jogar lixo nos rios e no mar para não poluir. Esse texto que a gente escreveu foi Milena, de 9 anos. Continuação do texto dela, ó. Se nós tratarmos a água direitinho, não faltará água no planeta e teremos em casa uma água de qualidade para fervermos ou filtrarmos antes de ingeri-la. Além de cuidar da qualidade da água, temos que nos preocupar em não gastá-la desnecessariamente. Quando a gente está tomando banho, o chuveiro não deve ficar ligado enquanto passamos o sabonete no corpo. Vocês já sabem disso, né? E quando formos lavar as mãos, também temos que fechar a torneira enquanto estamos ensaboando. São pequenos gestos que a gente tem que acostumar a fazer no dia a dia para não corrermos o risco de um dia chegarmos em casa e não ter mais água no chuveiro ou na torneira. Então, a Milena refletiu direitinho sobre o uso da água, né? Agora vamos ler esse outro texto, 2, da Maria Paula, de 10 anos. A água é um recurso natural muito importante para todos os seres vivos e por isso devemos valorizá-la e economizá-la. Para economizar a água do planeta Terra, devemos tomar alguns cuidados. Não deixar as torneiras, chuveiros, chuveiro pingando. Ao escovar os dentes, desligar a torneira. Não, devemos tomar alguns cuidados. Não deixar as torneiras, chuveiros pingando. Escovar os dentes, desligar a torneira. Não deixar a torneira da pia ligada após lavar os pratos ou roupas enquanto ensaboamos. Com essas atitudes, nós ajudaremos, não ajudaremos só a nós, e sim o planeta Terra inteiro. Primeiro, sempre devemos pensar nas pessoas que hoje já sofrem com pouca água que tem e tem graças a muito esforço e dedicação. Meu desejo é que todas as pessoas se conscientizem e usem a água de forma adequada, pois sem ela não haverá vida na Terra. Eu já estou fazendo a minha parte. Esse texto foi tirado do Futuro da Água, lá no portal UOL, tá, gente? Então, foram duas crianças que fizeram o texto, né, refletindo sobre a necessidade de consumir a água com consciência. Agora, vamos ver aqui, olha. Que título você daria para o texto 1 e para o texto 2, que você acabou de ler? No texto 1, a Milena, né, fala dos cuidados que a gente tem que ter com a água, que a água poluída faz maior saúde, né, traz doenças, e que a gente tem que cuidar, tem que economizar. E o texto 2 também, a Maria Paula, de 10 anos, também fala da importância do bom uso da água e o quanto o mau uso da água pode ser prejudicial para o nosso planeta. Os títulos são de respostas pessoais, mas olha aqui uma dica no texto 1, todos nós devemos cuidar bem da água, não é verdade? E no 2, eu já estou fazendo a minha parte, porque ela termina o texto, olha aqui, eu já estou fazendo a minha parte. Então, ela termina o texto dando essa dica para a gente. No texto de opinião, o autor mostra o que pensa a respeito de um determinado assunto. No caso aqui, as duas meninas falaram o que pensa sobre o mau uso da água. Além de opinar, ele precisa justificar a sua opinião. Ele opinou, ele deu a opinião, elas, né, no caso, falaram e falaram o porquê. Em geral, os assuntos tratados nesses textos de opinião são assuntos atuais e de interesse de todos, né? No caso aqui, o uso da água. Complete os quadros procurando as informações no texto. Nós já falamos aqui, olha, vamos fazer juntos? Opinião, Milena Oliveira. Todos nós devemos cuidar bem da água. Por quê? Qual que é a justificativa que ela deu? Porque a usamos para beber, tomar banho, cozinhar, molhar as plantas, navegar, pesquisar. Aí ela colocou etc. Por quê? Porque a água é utilizada para tudo na vida da gente. Sem água não há vida. Agora vamos ver o que falou a Maria Paula Nunes. A opinião dela. Devemos economizar e valorizar a água. Qual foi a justificativa dela para ela ter falado isso? Porque a água é um recurso natural muito importante para todos os seres vivos. E é mesmo, gente. E tem muita gente em muitos lugares que falta água. Aqui no nosso país mesmo. Muitos lugares não tem água. E as pessoas sofrem com isso. Milena afirma que nem toda água é boa para o consumo. Circule no texto o trecho que ela justifica essa afirmação. Vamos ver aqui no texto da Milena. O homem está poluindo muito a nossa água. E por isso ela pode acabar em boa parte da terra. Temos que cuidar da qualidade porque nem toda água é boa para o consumo. Então a gente tinha que ter que circular essa parte aqui. No segundo parágrafo que está falando que nem toda água é boa para o consumo. Tem até amarelinha aqui. Porque ela pode causar algumas doenças. Está vendo? Circular essa parte aqui. Maria Paula lista três cuidados que devemos ter para economizar a água no planeta. Copie dois desses no caderno. Isso aí você tem que copiar no caderno. Que não tem espaço no livro. Não deixar as torneiras e chuveiros abertos ou pingando, né? Ao escovar os dentes. Desligar a torneira. Não deixar a torneira e a pia ligada após lavar os pratos e as roupas enquanto ensabuá-los. Então todas as duas deram dicas da economia de água aqui. Tem uma produção relâmpago aqui para a gente fazer junto. Olha, nós estamos vendo um moço com uma mangueira na mão, água ligada, né? O que o homem da imagem está fazendo? O que ele está fazendo, gente? Ele está lavando ali, né? A calçada ou o quintal da casa dele com a mangueira. Ele não está preocupado com a economia de água, não. Olha como é que a água está derramando. A ação que ele pratica é correta? Está certo ele fazer isso aqui? Que ação é essa? Ele está desperdiçando água, usando a água incorretamente. Por que que é incorreta? Porque ele fazendo desse jeito aqui, ó, usando a água incorretamente, ele está desperdiçando a água, ele está contribuindo para o mau uso da água e para que um dia a água acabe. Ele está dando um mau exemplo também. Agora, una as respostas que você completou acima, formando uma frase de opinião. Quando necessário, use vírgulas para separar uma opinião da outra e palavras como mas e porém, tá bom? Exemplo de resposta. O homem está lavando a calçada com a mangueira. Mas, ou então, porém, essa ação não é correta, porque desperdiça muita água. Então, é isso que nós vimos aqui, ó. Ele está lavando a calçada, não é nem o quintal da casa dele. Então, essa ação é incorreta, né? Gente, hoje nossa videoaula termina por aqui. Eu estou deixando para vocês fazerem as páginas 48 e 49 do livro de produção de texto de vocês. E eu volto na nossa próxima videoaula, fazendo a correção. Combinado? Então, gente, até a nossa próxima videoaula. E lembre-se, juntos no caminho certo. E lembre-se, juntos no caminho certo. Legenda Adriana Zanotto